O que o pessoal tá trabalhando hoje aqui na Casa Fortaleza? E entra tapete, o pessoal vai lá no caminhão e pega. São os tapetes belgas que chegaram, né Daniel? Exclusividade Casa Fortaleza, um desenho mais moderno, mais bonito do que o outro, pra você deixar a sua casa linda. Maravilhoso! É um tapete mais denso, olha o peso desse tapete. Olha a qualidade desse tapete. Ele tem até uma composição de cabeça aqui, né? Não vou nem dar preço pra você vir conferir ao vivo, porque vale a pena, é um lançamento exclusivo da Casa Fortaleza. Olha, com desenhos modernos, realmente tá uma loucura. Você acha que é só isso de novidade? Não é só isso. Aliás, aqui tá cheio de novidade. Novidade aqui não falta. Aliás, já vamos fazer assim um brim-brim, semana que vem. Tem novidade da Casa Fortaleza? É a novela da Casa Fortaleza que começa na semana que vem. Olha que lindo, Zé. Olha que loucura. Olha, ah! Esse aqui, tapete vindo exclusivamente do Nepal. Olha que bárbaro. Na Casa Fortaleza. Um mais bonito do que o outro, tá tentando. Olha a composição disso aqui, que bárbaro. Olha aqui, olha que loucura. Eu vou ajudar também, vamos lá. Um, dois e... Bom, os do Nepal aqui acabaram. Vem comigo aqui, eu quero mostrar na parede. São desenhos exclusivos, tapetes exclusivos, que você só vai encontrar aqui na Casa Fortaleza, com desenhos modernos, arrojados, que combinam com o seu ambiente e com a sua cara. Pega aqui na parede, Willow, esses três. Também do Nepal esses, né? E toda a linha de tapetes orientais, pisos de madeira, carpetes, cortinas, persianas que você sonhou na sua vida. Inclusive aberta todos os domingos, todas as lojas, esse do feriado também, em cinco endereços para facilitar a sua vida. João Cachoeira. 760. Na Afonso Brás. 747. Gabriel Monteiro da Silva. 1020. Shopping D&D. Shopping Narcente. Telefone. 822-1511. Sua casa vai ficar demais, é Casa Fortaleza. E agora a gente para a semana que vem, que vai estar demais, né? É segredo. E agora a gente para a semana que vem, que vai estar demais, né?